O dia, a mente, a cor da noite, e o dia, a noite, a cor dos olhos, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia e noite, a cor da gente, os olhos mentem dia Você do outro lado, aqui do outro, eu consigo me orientar A cena repete, a cena se invete, enchei na minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escolha, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim, de um lado a por si, o verbo a saudade, o outro a luta Força e coragem pra chegar no fim, e o fim é belo e santo, depende de como você O novo é, a fé que você deposita em você e só, só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro, eu consigo me orientar A cena repete, a cena se invete, enchei na minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar Tua palavra, tua história, tua verdade fazendo escolha, tua ausência fazendo silêncio em todo lugar Metade de mim agora é assim, de um lado a por si, o verbo a saudade do outro a luta Força e coragem pra chegar no fim, e o fim é belo e certo, depende de como você vê o novo credo A fé que você deposita em você e só, só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só, enquanto eu respirar Vou me lembrar de você, só, enquanto eu respirar Os negros, o bono Reversou, vou longe De perder o péssimo, leve Enfim, é belo e certo Depende de novo, você é meu A fé que você tem, você é só Se você quiser, tem o seu cdzinho nosso O nosso cd está a 5 reais Quanto? 5 reais 5 reais 5 reais 5 reais Se você não tiver 5 reais Porque ficou comprando cerveja Pirateie o nosso trabalho Não tem problema algum A música é livre E a gente não pode deixar a música A cultura do país ficar Dependendo de uma reunião de 4, 5 Engravatados, se vai pra novela Se não vai Se vai entrar aqui, se a moda é essa Se a moda não é essa A cultura do Brasil não é moda Ela é uma coisa presente O Brasil é um país rico Cheio de criatividade e coragem A gente tem que batalhar por isso Não pelo teatro mágico Mas pela arte independente Que a gente possa manter isso sempre No nosso gesto, na nossa postura Obrigado a presença de todos E amanheçam isso Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Vou me lembrar de você Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar Só enquanto eu respirar A gente se merece E amanheçam isso Só enquanto eu respirar E amanheçam isso Obrigado.